Olá, bom dia e seja bem-vindo à Síntese Informativa. Acompanhe agora os destaques. PGR vai reavaliar imunidades de Manuel Vicente. Governo disponibiliza 5 mil milhões de quanzas para melhorar o sistema de drenagem na Centralidade Vida Pacífica. Donald Trump promete voltar a candidatar-se em 2024. Isto você vai acompanhar daqui a pouco. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital. Filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Estúdio. A Procuradoria-Geral da República de Angola decidiu reavaliar as imunidades do ex-vice-presidente da República, Manuel Domingos Vicente. Fez saber a agência portuguesa Lusa uma fonte da PGR angolana. Até o momento, o antigo vice do então presidente José Eduardo dos Santos, cujo nome tem sido envolvido em vários escândalos de corrupção e desvios, tem estado a salvo das investigações criminais com base na Constituição angolana que concede imunidade aos antigos presidentes e vice-presidentes, uma proteção legal que só termina cinco anos após o fim de cada mandato presidencial. No caso de Manuel Vicente e José Eduardo dos Santos, o prazo vai até setembro de 2022. Mas, de acordo com o jurista Rui Verde, especialista em matéria jurídica do portal Macangola, também ouvido pela Lusa, a PGR angolana tem feito uma interpretação errada da Constituição no que refere às imunidades de ex-titulares do poder público. Os cinco anos de imunidade, na perspectiva de Rui Verde, apenas contrariam se quisesse abrir um processo ligado ao período em que Manuel Vicente era vice-presidente, o que não acontece em relação às alegações que tenham sido noticiadas pela imprensa, dado que os crimes de que o antigo vice-presidente da República vem sendo acusado os terá possivelmente cometidos no período em que o ex-governante era presidente da Sonangol. O Executivo disponibilizou um total de 5 mil milhões de quanzas para melhorar o sistema de drenagem da Centralidade Vida Pacífica. A garantia é da vice-governadora de Luanda para a Área Técnica e Infraestruturas, Elisabeth Frank, durante o encontro que congregou várias entidades envolvidas na solução de problemáticas que ocorre naquele projeto habitacional desde a governação anterior. Para diferentes técnicos ligados à comissão criada para a resolução da situação, a solução para pôr termo ou acumular de águas pluviais naquela circunscrição passa pelo escoamento das águas pela linha natural que vai até a Zona Econômica Especial, porém esse percurso encontra-se obstruído por residências e armazéns. Em face disso, o administrador para a Área Técnica do município de Viana, Barnabé Raimundo, é de entendimento de que a solução urgente passaria pela reparação da estação de tratamento de águas residuais da urbanização Vida Pacífica, seguida da construção de um canal de evacuação tanto para as águas pluviais como para as águas residuais. Fora de portas, o ainda presidente dos Estados Unidos da América, o republicano Donald Trump, que explorou todos os meios legais para impedir a validação dos resultados eleitorais que atribuíram vitória ao seu rival democrata Joe Biden, promete voltar a candidatar-se à presidência da maior potência mundial em 2024. A informação foi difundida em primeira mão pela televisão norte-americana NBC. Foram quatro anos fantásticos, estamos a tentar cumprir mais quatro anos, caso contrário, encontramos-nos daqui a quatro anos, disse Donald Trump, tendo, entre outras, acrescentando o seguinte, neste momento não encontramos fraude a uma escala que possa mudar o resultado da eleição. Sublinhou o republicano que não deixa de culpar a alegada fraude eleitoral pela sua derrota face ao democrata Joe Biden, cuja máquina eleitoral contou com forte apoio do antigo chefe de Estado, Barack Obama. Entretanto, o caso Donald Trump volte a concorrer em 2024. O mesmo entrará na história como o segundo presidente norte-americano que volta à corrida eleitoral para a presidência do país, quatro anos depois de ter saído da Casa Branca. O primeiro a fazê-lo foi o democrata Grover Cleveland, assim que está correto, eleito presidente em 1884. Perdeu as eleições seguintes em 1888, mas voltou a ocupar o cadeirão máximo do país, novamente em 1892, tendo sido o vigésimo segundo e o vigésimo quarto presidente dos Estados Unidos da América. Foi então a nossa primeira presença informativa e sempre um prazer mantê-lo informado. Já sabe, estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Boa continuação. Camunda News Informação atualizada e cidadania. Boa continuação atualizada e cidadania.